Uns dizem que é da mangueira Outros dizem que é do Estácio de Sá Finalmente todos querem Exaltar o seu lugar Eu sou de Nilópolis Terra de Batuca e de Bamba E tem feitiço e tem samba Nilópolis, terra da magia Quem é de Nilópolis é a mesma coisa que ser da Bahia Nilópolis, terra da magia Quem é de Nilópolis é a mesma coisa que ser da Bahia Em Nilópolis tem sol Tem campo de futebol Terra de gente de raça Temos parques e cinemas Com caloras e morenas Que desfila em nossas praças E além de tudo isso Tem nego bom no feitiço No samba tem professor É de lá a escola de samba Beija-flor É de lá a escola de samba Beija-flor Da política de guerreira E a da mangueira Outros dizem que é do Estácio de Sá Finalmente todos querem Exaltar o seu lugar Eu sou de Nilópolis Terra de batuca e de bamba E de feitiço e de samba Nilópolis, terra da magia Quem é de Nilópolis é a mesma coisa que ser da Bahia Quem é de Nilópolis é a mesma coisa que ser da Bahia Em Nilópolis tem sol, tem campo de futebol Terra de gente e de raça Temos parques e cinemas, muitas louras e morenas E desfila em nossas praças E além de tudo isso Tem Nilópolis no feitiço No samba tem professor É de lá a escola de samba É de lá a escola de samba É de lá a escola de samba Obrigado, Mestre Osório É de lá a escola de samba 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 Amém.